Como limpar o quarto? Após a liberação para limpeza, mova o seu carro próximo ao quarto. Não leve o carro para dentro, deixe-o próximo ao quarto. Higienize as suas mãos antes de entrar no quarto, para reduzir o risco de contaminação cruzada. Após higienizar as mãos, recomenda-se o uso de luvas e assim você estará pronta para entrar no quarto. Mantenha a porta fechada ao limpar o quarto. Você deve seguir esta ordem para limpeza. Coloque o cesto Rubbermaid próximo à cama. Dobre o lençol no centro da cama, formando uma pequena trouxa. Trate todos os tecidos como se tivessem itens pontiagudos ou perigosos. Levante a trouxa sem deixá-la tocar no seu corpo e coloque no cesto. Colete o lixo com a pá e a vassoura. Coloque na lixeira com pedal. Dê um nó no saco e descarte na área de resíduos. Sempre manuseie todos os sacos como se tivessem itens pontiagudos. Após retirar os resíduos, insira o saco de resíduos da cor e tamanho corretos nos cestos. Conecte o cabo de extensão na base. Ele irá proporcionar maior alcance na limpeza de áreas elevadas. Encaixe o suporte sobre o cabo extensor e ajuste a altura. Para limpar superfícies curvadas e alcançar locais de difícil acesso, use o espanador de microfibra da Rubbermaid. Ele irá desempoeirar locais altos, como saída de ar e luminárias. A limpeza de tetos e paredes será feita com o suporte flexível e cabo extensor. Limpe a cama utilizando pano de microfibra. Devem ser limpas as laterais, as cabeceiras e os pés da cama. Limpe áreas frequentemente tocadas, como controle remoto, telefone e mesa de refeição do paciente. Pegue o pano de microfibras do balde amarelo e retire o excesso de solução de limpeza, se necessário. Limpe parapeito, sofá e poltronas, sempre seguindo a orientação de cima para baixo. Ao terminar a limpeza, coloque o pano de microfibras no saco de lavanderia. Nunca coloque um pano de microfibra usado de volta no balde. Esta ação pode ser uma fonte de contaminação cruzada. Para limpar o piso, usaremos um mope duplo, sendo de um lado para retirar o pó e do outro, úmido. Comece retirando o pó, sempre fazendo um movimento no formato no número 8 e sempre de dentro para fora. Para limpar com o mope úmido, umedeça o mope esfregando-o contra a solução. Iniciando com o canto mais afastado da porta, movimente o mope em formato de 8. Após usar o mope úmido, coloque-o no saco de lavanderia. Retirada de resíduos Cuidado com objetos pontiagudos e fluidos corporais que podem estar presentes. Coloque os resíduos no cesto de lixo e as toalhas leve para o cesto de lavanderia. Amarre o saco de lixo e leve para o ponto de coleta de lixo. Para limpar as paredes do chuveiro, recomendamos o mope úmido para suporte flexível com um cabo de extensão. Use o spray nas paredes e deixe a solução agir pelo tempo adequado. Ou pode-se ter o mope pré-umedecido no balde amarelo. Lembrando que a limpeza sempre será de cima para baixo. Pegue o pano de microfibras do balde amarelo e tire o excesso de solução de limpeza, se necessário. Seguimos a limpeza de cima para baixo. Limpe o espelho e, em seguida, a pia, limpando de fora para dentro e finalizando com a limpeza da cuba. Frequentemente, redobre o pano para usar uma superfície limpa. Ao terminar a limpeza, coloque o pano de microfibras no saco de lavanderia. Nunca coloque um pano de microfibra usado de volta no balde. Esta ação pode ser uma fonte de contaminação cruzada. Use desinfetante suficiente para que a superfície se mantenha úmida. Esfregue o interior do vaso com a escova lavatina. Para limpar a parte externa do vaso, recomendamos o pano amarelo. Comece de cima para baixo. Primeiro a tampa, depois o assento e depois o vaso. Sempre da área menos suja para a mais suja. Este pano não deve ser usado para limpar outras coisas no quarto do paciente. Limpe o encanamento cromado de cima para baixo. Após usar o pano amarelo, coloque-o no saco de lavanderia. Para limpar o piso, utilize o mope apropriado para o piso de banheiro, que tem um lado abrasivo para ser esfregado no piso, ajudando inclusive na limpeza de rejuntes. Utilize o produto químico no lado abrasivo. O outro lado é utilizado para a secagem do piso. Lembre-se de usar o mope de dentro para fora. Após usar o mope, coloque-o no saco de lavanderia. Antes de deixar o quarto, limpe os interruptores e a maçaneta da porta. Estas são áreas mais frequentemente tocadas no quarto. Se assegure que você não pulou nenhuma etapa do processo de limpeza. Informe seu supervisor que completou a limpeza do quarto. Utilize os produtos Hubermaid Hygien. Siga todas as instruções e garanta um ambiente seguro para você e para todos. Tchau. 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 Tchau.